Música O governador Wilson Lima pode alterar o projeto que enviou para a Assembleia Legislativa transferindo recursos do Fundo de Desenvolvimento do Turismo Interior para a área da saúde. As lideranças municipais são contra o projeto. Parlamentares também avaliam que a proposta do governo de retirar 350 milhões do FTI para pagar dívidas da saúde vai enfrentar muitas resistências. O deputado Abdala Fraschi é contra o uso do fundo para outros recursos. Mesmo que seja necessário aprovar esse remanejamento para que o Estado possa usar nesse momento emergencial em relação à saúde, essa regulamentação possa ser feita para que nos próximos anos os municípios possam receber a sua parte desse fundo já diretamente, independentemente de repasses do Estado ou não. O deputado Wilker Barreto disse que o fundo não pode ser sacrificado. Ele agora propõe a abertura de uma CPI da Saúde Estadual. Infelizmente, o que está acontecendo hoje nos hospitais não é só questão de estrutura, é questão de insumo básico. Então nós precisamos apurar qual é o objetivo da CPI, o porquê que está faltando e quem são os responsáveis que deram causa. Da ala governista e presidente da Comissão de Saúde da Casa, essa deputada acredita que o uso do fundo deve ser revisto. A gente fez, na verdade, duas visitas técnicas, uma na maternidade Ana Braga, outra no HPS Pronto Socorro João Lúcio. E a gente constatou que realmente a realidade de saúde hoje do Amazonas é estarrecedora, é preocupante, é muito grave. Os deputados devem aprovar uma emenda que vai proibir o uso do FTI para outros fins. A partir de 2020, o fundo só iria beneficiar os municípios do interior do Estado. A emenda ao projeto de lei é de autoria do deputado Dermilson Chagas. O interior vive um abandono, uma escassez de projetos, de desenvolvimento, geração de obras. Ele vive uma escassez de investimento na infraestrutura. Todos os municípios hoje estão carentes de um grande pacote de obras para resgatar a dignidade. Em Parintins, as ações de orientação para o combate ao vírus H1N1 são intensificadas. A preocupação das autoridades de saúde aumentou depois que uma jovem parintinense que estava grávida morreu vítima dessa gripe. Estão em Parintins desde ontem as enfermeiras Andréa Santos e Taciana Cipriano para acompanhar a força-tarefa montada pela Secretaria Municipal de Saúde. A primeira reunião teve como finalidade capacitar médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem e agentes de saúde para identificar os casos de gripe causada pelo H1N1. Nós já estamos dando em andamento ao plano de ação de enfrentamento ao H1N1 no município de Parintins. Nós recebemos as duas técnicas e estamos capacitando os nossos profissionais justamente para verificar a questão da suspeição e da sintomatologia, recebendo as orientações relacionadas à questão do tratamento e toda a questão do fluxograma realmente da rede de saúde e de serviços no município de Parintins. Hoje pela manhã aconteceu uma segunda reunião aqui no auditório do Hospital Regional Jofre Coen. Dessa vez com a participação de funcionários das Secretarias de Educação, Cultura, Social e Trabalho e também de funcionários da SEDUC aqui no município de Parintins. Também participaram da reunião representantes dos bombais garantidos e caprichoso, direção da unidade prisional de Parintins e alunos dos institutos que oferecem cursos na área da saúde aqui no município. Isaura Souza Nunes, 60 anos, avó de Nandra Souza de Azevedo, acompanhou a neta até o embarque para Manaus. Ela conta que por seis vezes, Nandra deu uma entrada nos hospitais de Parintins com sintomas da gripe. Somente na última vez houve a decisão de transferi-la para Manaus. Chegava lá e só faziam colocar aquele aparelho no peito, na costa e mandava lá para o leito, ficava lá e observação até passar um pouco, que era muito cansaço que ela tinha, né? Era muita canseira e tosse. Ela tossia, 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 tossia e muita canseira. Aí quando ela melhorava um pouquinho, vinha embora para casa. Nandra era casada com o vaqueiro Orivan Cidade Azevedo e deixou um casal de filhos, um de sete e outro de dois anos. Que triste, né? E sobre o surto de gripe H1N1 aqui no estado, vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Por enquanto, não há vacinas contra a influência nas unidades de saúde, né Valdir? Boa noite. Pois é, Mariana, isso é uma dor de cabeça ainda para as autoridades, tanto do município quanto do estado. Não há vacinas ainda na capital amazonense. Inclusive, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, já fez um pedido junto ao Ministério da Saúde, aliás, diretamente ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para agilizar a entrega dessas vacinas aqui à capital amazonense. A campanha contra o H1N1 estava prevista somente para abril deste ano. Eles pedem antecipação, tanto a Suzã quanto a Censa pedem antecipação exatamente para agora, já em março, dado aí os nove casos de óbito já referentes à gripe H1N1. Vale ressaltar também que a Seduc está fazendo uma campanha a partir dessa semana nas escolas para prevenir as crianças e também os seus familiares. Vale ressaltar também que essas crianças devem receber a instrução dos próprios professores. E métodos para prevenir a transmissão de pessoa para pessoa, como lavar as mãos e também higienizá-las com álcool em gel, são importantes para prevenir o contato e a transmissão do H1N1. Volto com você ao estúdio. Nada, Valdir. É preciso, de fato, tomar esses cuidados. E olha, o carnaval já começou, é bom que o Fulhão fique atento às infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Pode ter de uma gripe até a AIDS, por exemplo, e um simples beijo pode transmitir doenças graves também. Apesar do número de pessoas infectadas com HIV AIDS no estado estar diminuindo, a preocupação ainda é grande com a doença. Isso porque é cada vez mais comum jovens de 13 a 24 anos se infectarem. Essa população, infelizmente, está deixando o preservativo de lado. De uma forma geral, o jovem ou o adolescente não pensa um pouco nas consequências dos seus atos. Ele é muito de viver a vida sem pensar no amanhã. O problema é que o não uso do preservativo deixa a pessoa suscetível a uma série de outras infecções sexualmente transmissíveis. Uma que tem crescido muito em Manaus é a sífilis. Em cinco anos, o número de casos mais que dobrou. O dado é mais preocupante, pois o diagnóstico quase sempre vem associado com o HIV. Nós estamos com equipes dentro da rede municipal de saúde distribuindo esse preservativo, que ainda é a principal ferramenta de prevenção. A gente sabe disso. O que muitas pessoas não imaginam é que há outras formas de se contrair infecções sexualmente transmissíveis, além do sexo convencional sem camisinha. A boca pode ser um dos principais vetores para problemas como herpes, hepatites e a chamada doença do beijo. Segundo esse infectologista, além da herpes e da hepatite A, o beijo pode causar uma doença comum nessa época carnavalesca, mas que poucas pessoas dão importância. O risco é maior numa situação de as pessoas beijarem muitas pessoas na boca em curto espaço de tempo. Então, a mononucleose infecciosa é conhecida como a doença do beijo e ela é adquirida justamente através do beijo. Então, a dica é sempre usar camisinha e tomar cuidado, porque AIDS, sífilis e hepatite ainda podem matar. O Jornal em Tempo termina aqui com imagens ao vivo da Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Nesse momento, o trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos da via nessa volta para casa. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí